E aí, galera? Beleza? Tenho certeza que sim, a vida muito boa e sempre vai dar certo. Estou no meu gabinete, em Santa Bárbara do Oeste, onde estou como vereador, e ontem foi protocolado um projeto de lei que prejudica a Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara do Oeste pelo prefeito municipal, porque as folgas que os guardas municipais têm por conta da escala de trabalho são duas. E agora o projeto de lei veio dizendo que as folgas terão que ter entre elas um intervalo de 15 dias. E quase sempre nós juntamos as folgas para que possamos dar conta dos nossos afazeres também na vida particular, uma vez que a folga é um direito do servidor. E agora veio o projeto de lei dizendo que tem que ter 15 dias entre as folgas. E veio também, designando a parte operacional, a administrativa, e quem aloca os guardas civis municipais ou no campo operacional ou no campo administrativo é o secretário de segurança. Porque aqui nós temos a Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil e a Guarda Municipal dentro da secretaria. Só que pela Lei 13.022, no artigo 15, quem comanda a guarda é o comandante, o diretor, o supertenente, seja o nome que tem na sua cidade. E lá, na Lei 13.022, está dito que o comando é de um guarda civil municipal de carreira. Logo, quando essa lei complementar, o projeto de lei complementar, veio aqui na Câmara ontem, tratando tanto das folgas, o período de 15 dias, como dizendo que a atribuição para alocar no campo administrativo, no campo operacional, é o secretário de segurança, está contra a Lei 13.022. Só que quando você tem a representatividade no legislativo, o que eu faço hoje? Já faço uma emenda ao projeto. Já começo a luta com os guardas civis municipais para dizer, demanda de vocês, por conta do trabalho que se presta, de direito dos trabalhadores, e vocês precisam se aproximar. Mas, tendo representante, ninguém precisa me procurar, porque estando dentro da Câmara Municipal, eu já vejo isso, eu já faço a emenda ao projeto de lei, e agora a gente luta no plenário para aprovação. E a obrigação do vereador é de meio. Mas olha a importância da representatividade dentro do município. Tudo que entra, seja protocolado na Câmara Municipal, o vereador fica sabendo e faz a luta. Hoje, eu defendo todos os servidores públicos de Santa Bárbara do Oeste, sou guarda civil municipal, defendo a guarda civil municipal desde sempre, e acredito que a representatividade dos servidores públicos faz com que o trabalho melhore, e quem ganha é a população. Em um país onde hoje o servidor público está tão demonizado, é importante termos representatividade.